Fala pessoal, estou gravando outro vídeo para vocês E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e compartilhar para seus amigos É o seguinte, estava pesquisando várias e várias bandas, ouvindo várias e várias bandas E sempre existe aquela banda que tem o mesmo nome da banda E uma música também, às vezes em homenagem, às vezes a música saiu e formou a banda, essas coisas Então vou mostrar hoje 5 bandas para vocês, eu sei que tem muito mais Você pode deixar aqui nos comentários qual banda que você acha interessante Só que eu vou mostrar 5 para vocês como exemplo e depois pode ser que eu faça uma parte 2 Então sem muita enrolação, bora para o vídeo Vou começar aqui pessoal com o Hammer Fall, certo? O Hammer Fall, este álbum aqui, Glory to the Brave Tem a música 3, a música 3 aqui é o mesmo nome da banda, Hammer Fall E eu fico perguntando, será que Hammer Fall saiu do Queen? Hammer to Fall? Fica uma dúvida aí, eu não sei agora hein, veio uma na cabeça agora Será que Hammer to Fall e o Hammer Fall foi lá e pegou o Hammer Fall e colocou? Bom, seja o que for, excelente banda, tá? Power Metal, tem muita gente que ama essa banda Então aqui ó, número 3, Hammer Fall Vamos para a próxima aqui, o álbum de estreia Também assim como o Hammer Fall e esse álbum de estreia Nós temos o Iron Maiden Aqui o Iron Maiden para vocês E olha só a música número 8 Iron Maiden também, certo? Isso aqui com o Paul Nos vocais depois entrou o Bruce Dixon Como muitos já sabem Então tem o nosso, é o Paul Eu pensei que eu tinha falado Blaze Mas eu falei Paul, tá certo? Então o Iron Maiden também tem uma música com o próprio nome Vamos para a próxima Tô morrendo Avantasia Olha só, o Avantasia também, metal ópera Interessante que tudo álbum de estreia, né? Praticamente tudo álbum de estreia E Avantasia também tá aqui E tem a número 9 Aqui ó, pra vocês também chama-se Avantasia Projeto do Tobia Summit Do Deus Tobia Summit aí Que sabe fazer projetos maravilhosos E para o próximo Essa banda, cara, eu gostei tanto dessa banda Eu gostava tanto de... Ele é um death metal melódico da Finlândia Quando eu falo death metal melódico da Finlândia Só vem uma coisa na cabeça de vocês Que é Children of Bodom Então o Children of Bodom Também tem uma música com o nome Olha aqui ó Children of Bodom, número 8 Certo? Então a banda Children of Bodom Tem uma música com o nome Children of Bodom E a última que eu escolhi pra vocês Aqui é um clássico Essa banda simplesmente é um clássico Que com certeza vai deixar muitas saudades Que é o Motorhead Motorhead também Cara, eu não conheço essa capa de CD Do On Parole Não sei, cara Não sei Eu achei essa capa de CD aqui Mas pra mim é uma capa diferente Não é essa capa Eu achei essa capa Foi lá e comprei E a número 1 é Motorhead Que é um cover Essa música não é do Motorhead Essa música é um cover Então é o seguinte pessoal Escreva nos comentários se você conhece mais bandas Que tem o mesmo nome Quem sabe eu faço a parte número 2 Então a música tem o mesmo nome na banda Eu poderia citar o Halloween Que tem a música Halloween Mas é diferente O Halloween escreve-se com E A banda E o Halloween escreve-se com A É praticamente a mesma coisa Mas tem ali uma pequena diferença E eu tava estudando pra ver algumas bandas Pra mostrar pra vocês De CDs que eu tenho, claro Mas eu sei que tem muitas bandas Como por exemplo o clássico Black Saba Com a música Black Saba Certo? Mas eu não tenho esse álbum Infelizmente eu não consegui achar pra comprar Ok? Então inscreva-se no canal Compartilhe pra seus amigos E passe essa moto Que tá passando aqui na frente Agora tá me atrapalhando em gravar vídeo Mas não tem problema Inscreva-se no canal E compartilhe pra todo mundo Eu fico por aqui Muitíssimo obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau